O Natal é uma festa de comunhão que envolve na maioria das casas comidas especiais. Na Alemanha, nem só os seres humanos têm direito a uma ceia para comemorar o nascimento de Cristo. Os animais do zoológico de Berlim ganharam guloseimas pela ocasião. Os filhotes de leão até se assustaram, mas acabaram se deleitando com os bifinhos colocados na árvore de Natal. Eles não são os reis da selva, mas podem muito bem serem chamados de sensação das fotos e vídeos. Os pandas, assim como os leões, também se deliciaram com alimentos preparados na véspera do Natal. Sentados e comendo, eles justificaram a fama de fofos e campeões dos fleches. Os ursos polares entendem bem da ocasião, já que são do Ártico, região onde o Papai Noel mora e sai para entregar os presentes mundo afora. Animados e bem aclimatados ao frio europeu, eles comemoram os quitutes e decidiram pular na piscina após a refeição. A festa foi grande na água e não poupou a árvore de Natal.